Vamos dar continuidade ao estudo da obra do desembargador paulista, Guilherme de Souza Nutt, o Código de Processo Penal comentado, décima quarta edição, isso, agora página 668, item 6, conceito de liberdade provisória, tá? Diz o professor, quando preso em flagrante, não sendo a prisão convertida em preventiva, nem relaxada por ilegalidade, cabe ao magistrado conceder ao indiciado ou acusado o benefício da liberdade provisória, assim denominada a soltura de quem estava detido em flagrante, para que possa responder ao processo fora do cárcere, desde que preencha e incumpra certas condições. Vou parar por aqui para poder comentar, o parágrafo é um pouquinho mais longo, senão vai ficar muito grande, tá? Então vamos lá, nós estamos falando então do conceito de liberdade provisória, o que vem a ser liberdade provisória, tá? E o professor Guilherme de Souza Nutt acaba de defini-la como, quando preso em flagrante, não sendo a prisão convertida em preventiva, nem relaxada por ilegalidade, cabe ao magistrado conceder ao indiciado, acusado o benefício da liberdade provisória. Olha só, eu discordo quase que de tudo aqui que está colocando, né? Porque na verdade, primeiro ele condiciona o conceito de liberdade provisória à audiência de custódia, tá? E a liberdade provisória, ela pode ser concedida antes da audiência de custódia. Simples assim, senhores. Vejam, a liberdade provisória não é um ato de reserva de jurisdição, não. Tá? Nem o relaxamento de prisão, nem a liberdade provisória. Porque se eu sou policial militar, eu prendo uma pessoa na rua, e aí eu verifico que ocorreu uma ilegalidade, né? Eu sou obrigado a relaxá-la. Apesar do mandamento constitucional, nós vimos no artigo 5º, né? Falar que a autoridade judiciária deverá relaxar a prisão ilegal, deverá imediatamente relaxar a prisão ilegal, né? Na verdade, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O que diz, né? A literalidade do texto constitucional. Eu já defendi aqui que os operadores do direito, os sujeitos da persecução criminal, o braço forte do Estado, os agentes policiais, agentes públicos de segurança, se eventualmente cercearem ilegalmente o direito constitucional de livre locomoção da pessoa, em reconhecendo a ilegalidade, eles têm, sim, da mesma forma que têm o poder de prender, têm o poder de soltar. A polícia militar que prende de forma ilegal, de forma irregular, que prende injustamente uma pessoa, a prender uma pessoa achando que era outra, né? Tem que soltar o cara, pô! Solta o cara e prende a pessoa sobre a qual efetivamente recaem os indícios do cometimento de infração penal. Captura a pessoa e a conduz à delegacia de polícia, ponto. Então tem que relaxar, sim. Não tem que pegar e manter, não, nós prendemos a pessoa errada, mas como já tínhamos preso, vamos continuar com ela presa, vamos levar para a delegacia de polícia e o delegado que se vire. Não, pô! Solta a pessoa! Diante do reconhecimento da ilegalidade da prisão, tem que ser solta, tá? Da mesma forma, coloquei aqui a autoridade policial. Se eu sou delegado de polícia, estou na delegacia de polícia, de plantão, e chega uma pessoa, uma pessoa conduzida à minha presença, presa, seja pela polícia militar, seja por um cidadão comum, qualquer do povo, não importa, tá? Se eu reconheço que a pessoa está presa ilegalmente, não importa o vício, se o vício é material ou se o vício é formal. Se eu entender que existe ilegalidade na prisão, eu sou obrigado a relaxar. Eu sou obrigado a relaxar. Eu tenho que botar a pessoa na rua. Outra coisa, se a infração penal for afiançável e afiançável por minha autoridade policial eu, delegado de polícia, sou obrigado a quê? A restituir a liberdade mediante a a cautelar da fiança. Eu arbitro um valor atípido de fiança para que os familiares do flagranteado possam levantar a quantia, fazer o depósito na delegacia de polícia e a liberdade da pessoa ser restituída. Eu, autoridade policial, estou restituindo a liberdade provisória mediante recolhimento da cautelar da fiança na delegacia de polícia, no meu plantão. Então, você condicionar a concessão da liberdade provisória à autoridade judiciária é um equívoco. Como eu disse, outros sujeitos da perseguição criminal também podem restituir a liberdade provisória ou relaxar a prisão a quem foi preso. E aqui também o desembagador inverte a ordem. Veja que ele começa primeiro falando da conversão da prisão preventiva, e depois falando do relaxamento. Não é essa a ordem da audiência de custódia. Ainda que nós estejamos dentro da lógica da audiência de custódia, que ele restringiu ao tratar do conceito de liberdade provisória, ele restringiu as audiências de custódia. Ele fica falando da audiência de custódia. Mas, ainda que nós lá estivéssemos nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, não é essa a ordem. Primeira autoridade, a primeira coisa que a autoridade judiciária deve fazer, o juiz do núcleo da audiência de custódia, que preside a audiência de custódia, deve fazer o quê? Verificar a integridade do auto-prisão em flagrante. Verificar a legalidade da prisão em flagrante, levada a cabo. Verificar a existência ou não de vícios de natureza material e formal, enfim, que maculem o ato à prisão em flagrante realizada, consumada. E, diante da legalidade, ele, a autoridade judiciária, é obrigado, pela Constituição, pelas leis, a relaxar aquela prisão. Para depois, caso não encontre nenhum vício, caso a homologue, ela, a prisão em flagrante, aí sim passar a segunda etapa, que é verificar se estão ou não estão presentes os requisitos a converter a prisão flagrancial e a prisão preventiva, nos termos do artigo 282, combinado com 312, 313, todos do Código de Processo Penal. Então, aqui também ele inverteu, primeiro, ele restringiu a questão da liberdade provisória, esse ato à autoridade judiciária. É um erro, na minha opinião. Segundo, ele restringiu a audiência de custódia. Também é um erro. Liberdade provisória pode ser concedida em qualquer outro momento. E, por fim, ele inverteu a ordem. Ele começou falando da possibilidade de conversão preventiva e depois de relaxamento de prisão. Não é essa. Primeiro, eu verifico a legalidade da prisão. Se for ilegal, relaxo. Se não for ilegal, eu homologo a prisão em flagrante e aí verifico se estão ou não estão presentes os requisitos para converter a prisão flagrante em preventiva. Se estiverem, eu converto. Se não estiverem, nada mais resta ao magistrado a não ser conceder ao flagranteado a liberdade provisória condicionando-a ou não a medidas cautelares diversas da prisão, tais como a fiança ou qualquer outra. Tá? Lá do rol do 319 e qualquer outra que o magistrado entender pertinente cabível ao caso concreto. Pode ser uma proibição de contato com a vítima, de aproximação com a vítima, proibição de se ausentar do distrito da culpa, manter o endereço atualizado em juízo, recolhimento de passaporte, uso de tornozeleira eletrônica. Não sei. Tá? São meramente exemplificativas as medidas descritas no rol do 319. Cabe ao magistrado no exercício chamado Poder Geral de cautela verificar casuisticamente, no caso concreto, quais são as medidas necessárias antes de guardar a instrução criminal. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.